Aoba galerinha, tá hoje, vai ser rapidão, o último unboxing eu nem fiz, porque desse bagulho bluetooth aqui, mas normal, é um unboxing que não ia ser tão valioso pra cá, mas, é isso. Vamos lá. Vem meio de chombers, vem meio zoada a caixa. Vem até um a oito, vem toda a caixa amassada, mas, tá bom, né, é o que tem pra hoje. É assim, ó, que desembalo. Caralho, papel grande, gente, ó. Esse cara falou, tamanho do mamão, mão de quê? Do panda? Mão de quê? De bodybuilder? Nem de bodybuilder, né? Porque eu tô fazendo um cabinho, meu mocinho, minha mão tá normal. Caralho, viado. Cara, meu sonho... Meu sonho é isso, cara. Mano, foda, tem pezinho, cara. Nossa. Massa demais. Top, mano. Top, 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 top. Tá testando, tá... Tá testando em live e tudo mais. Fechou. E... Cara, tem uma entrada aqui legal, ó. Uma entrada P2 aqui, ó. Um microfone com densador paraguaizão mesmo. Sabe? Aquele P2 fino mesmo. Um... Um dragão. Um dragão... Um droão mesmo. Vou testar o... Um... Um chamar. Um violão aqui, tá? Vou colocar o violão... Nesse... Nesse bagulho aqui, tá? Nessa mesa de som Cara, e é grande, mano, a mesa de som Ó, pra vocês terem ideia Ó, ó o meu mousepad E a... É grande, mano Não é pequeno não, é grande Ela é boa Então é isso aí Fechou Mano Bonitona, ó Massa demais Top demais É isso, mano Top, véi Top, top, top Ó Viu o cabo pra conectar no PC? E eu tô tomando surro aqui Sai... aí E tal É bem... Digjumbers Mas eu vou... Pegar um outro que eu tenho aqui Um cabo... Mais fielzinho Mais top Que é de impressora e tal Não vou usar esse cabo Assim... Se vocês quiserem o texto com esse cabo Mas... Eu vou usar um... Mais local Eu acho que não vai ter proteção de tela aqui Não vai ter o... Que eu sempre tiro esses... As proteçãozinhas Mas é isso, gente Eu vou ficando por aqui Vou testar agora Essa mesa de som E é isso aí Valeu Falou E até a próxima live Próximo vídeo Que vai já estar sendo em uso Esta mesa aqui Ok? É isso Valeu Falou Próximo vídeo